Já tô enxergando lá um Carnotauro passando e opa! Que isso? Olha lá, velho! Do nada! E ele conseguiu passar pro outro lado. Será que eu tenho a mesma sorte? Dá pra tentar, vamos ver. Caraca, velho, ele veio correndo aqui. Nossa! Fui também. Vamos lá, vamos lá. Será que consigo perseguir aqui esse Carnotauro? Tentar uma amizade com ele? Ai, por favor, que não tenha nenhum bem no... Ah, consegui. Beleza. Do nada, um Carnotauro passou correndo e bom, pessoal, a gente tá aqui como o Carnotauro filhote. Tentando sobreviver nessa selva perigosa. E vocês viram, né? Loucuragem pra tudo quanto é lado. É, galera. Desapareceu. Ele simplesmente passou correndo, se atirou loucamente e fugiu. Tá, vou tentar a sorte aqui em um local porque eu tô necessitando urgentemente devorar alguma coisa. E a nossa dieta aqui, pelo que dá pra ver, consiste em Paxefalossauro, Tenonto. Temos aqui Omnitrodon, Drill, Galimimus. Esse, pelo menos, são os dinossauros, né? Mas a gente pode comer alguns animais também. E eu acho que acabei de escutar um dinossauro pra cá. Então eu já vou correndo aqui pra ver o que que é. Não consegui identificar, infelizmente. O grito foi meio baixo. Talvez seja um carnívoro, o que é meio perigoso. Mas eu vou dar uma olhada. Acabei utilizando o faro aqui pra localizar alguma coisa pra gente. E achei essa carninha aqui, ó. Claro que o som que eu tinha escutado pode ser que tenha vindo dessa direção aqui, no caso, exatamente onde tá a carne. Então eu vou ter que ficar atento porque se for um carnívoro de fato, é meio complicado pra gente sobreviver. E olha lá! Tô vendo dois pequenos. Vamos ver o que que é. Tô enxergando. Ih, rapaz, é um Omni. Ai, ai, ai. Era um Omni com filhote ainda por cima. Olha lá, ó. Cês tão vendo, correndo? Ih, tá tendo batalha frenética, maluco. Vamos correndo aqui. Tem algo atrás da gente, beleza. Eu acho que é um Omni. E eu vou pegar aqui velocidade. Vambora. Acelerei aqui. Caraca, tá tendo uma batalha lá. Ai, ai, ai. Tô chegando perto. Já me afastei muito do Omni que tá me perseguindo. Passou um sapo aqui do meu lado. Tá, já cheguei aqui na loucuragem. Na verdade, os ceratossauros tão lutando pelo que parece... Ui! Nossa, maluco! Desviei legal. Desviei legal. Tive uma alta probabilidade de uma essência de velocidade incrível. Eita, nossa, consegui escapar aqui. E eu acho que eles tão devorando... Eu não sei. Será que é um deno alguma coisa? Ó, um foi ali pra água. Vou dar a volta por aqui. Agora há pouco eu vi um correndo pra lá. Deu até um susto aqui, ó. Eu queria até, na realidade, tentar comer alguma coisa. Chegar ali, dar uma devoradinha. E eu acho que eles vão me enxergar aqui, velho. Vou me afastar um pouco. Porque eu não quero chamar muita atenção. Ó, tem alguma coisa ali, ó. Tá, vambora, vambora. Vamos sair correndo pra cá. Cadê a carcaça, velho? Tinha visto aqui? Vamos utilizar o faro. Acho que tá aqui, ó. Opa, passei. Aqui, caraca, que que é isso, velho? É uma piteira? Não consegui identificar direito. Vou, sei lá. Não sei se é bom a gente comer, né? Mas parece ser uma piteira. Vamos devorar aqui um pouquinho do coração. Ok. Pegar mais um pedaço. Caraca, eu comendo aqui, eu nem sei o que que é. Tomara que não seja um carnotauro. É um piteira, é um piteira. Tá tranquilo. Piteira tá no nosso cardápio? Deixa eu ver. Pior que não, galera. Eu não sei se é uma boa ideia a gente comer. Vamos deixar assim por enquanto. Eu tô afetado? Não, não tô. Ok. Vamos deixar assim, né? Vou correr pra cá. Agora a gente, pelo menos, não tá ultra mega faminto. E também estamos ali com um pouquinho já da nossa dieta mais ou menos balanceada. Beleza. Beleza. Eles estão bem na parte de baixo. Eu já não tô vendo nada aqui em volta. Ok. Eu acho que a gente tá seguro por enquanto. Será que eles estão meio perto? Ué, eu tenho a impressão que eles estão bem mais pra baixo. Vamos ir aqui só pra olhar. Ali, ó. Beleza. Ué, cadê eles? Desapareceram? Eles migraram daqui. Caraca, olha só. E acabou ficando um monte de carcaça. Eita, nossa. Aqui, pelo que parece, tem batalha entre cerato e carnotauro. Esse aqui é um carnotauro, eu acho. Nossa, velho. Loucura. Vamos aproveitar, né? Que tá cheio de carcaça e vamos devorar tudo agora. Aí é o tamanho, velho. Ui. Opa, 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 opa. Corre, 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 corre. Ui. Aí desviei. Corre. Corre. Não, 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 não. Não, não. Que isso, cara? Eles já tem carcaça. E vem atrás da gente ainda. Pô, deixa eu comer. Beleza. A gente foi devorado ali de maneira injusta. Já que eles tinham carcaça e simplesmente vieram pra cima porque sim. E... E agora eu tô em outro local. E eu tô vendo que já tem algumas carcaças ali, ó. Tem uma no meio da água. Pelo menos parece. Eu acho que é um Deino até. E Deino, a propósito, não tá no nosso cardápio. Eu acho que não rola a gente tentar pegar aquela carcassinha. Ó, tem alguma coisa chegando lá. Acho que é um grupo Detrodon. E bem grande, pelo visto. Eu queria encontrar um local aqui pra atravessar, mas tô vendo que vou ter que fazer uma volta gigante. E olha só o que temos aqui. Um Deino descansando ao sol. Ele tá olhando pra mim, eu acho. Sei lá. Tá me observando. E aí, garoto? Eu sei que é meio perigoso. Uh, olha só aqui. Toma. Peguei. Aí, capturei. Ô, louco, velho. Consegui pegar aqui um compinho. Que tava dando bobeira. Ah, eu quero brincar um pouco. Olha só. Maluco, tem até uma carcaça aqui do lado, ó. Do lado do albino. Ô, louco, velho. Queria passar correndo, sério. Eu sei, são muitas emoções. Não dá pra ficar brincando assim direto. Vocês viram o que aconteceu, aliás, com o Cerato ali, né? O cara nem teve piedade. Foi pra cima de nós mesmo, com comida. Eu vou chegar aqui na floresta, com a minha carcacita. Já que eu capturei ela da maneira mais difícil possível. Tive uma batalha insana. Vou colocar aqui do lado, ó. Aqui, ó. Pronto. E agora a gente devora a carcaça. Precisamos nos alimentar, né? Bom que a gente come aqui perto dessa árvore, escondidinho. Ó, já tá acabando aqui. Carcaça vai rápido. Eles estão agora devorando aqui a carcaça. E eu tô chegando aqui porque eu ainda tô com fome. Eita, o tamanho do bicho. É que eu sou muito pequeno, né? Tem isso. Mandar amizade. Tentar aqui uma... Ô... Ah, ele tá comendo aqui. Caraca, que susto. Eu achei que tinha algum bicho terrestre aqui em volta da gente. Mandar amizade. Opa, e aí? Por favor, deixa um pedaço pra mim. Se bem que eu não como deino, né? Então, não sei se ia ser muito útil essa carcaça. Mas olha o tamanho dele. E aí, olhando aqui bem de pertinho, ele se alimentando. Ó, que bonito. E eu só tenho que cuidar pra não virar o alimento dele, né? Ô, louco, rapaz. Já tô vendo ali alguns hominis. E também temos uma família de estegossauros bem à frente. Eu vou correndo aqui, passando por eles. Acredito que não tenham me visto, o que é muito bom. Então, me dá aqui a possibilidade de eu conseguir cruzar sem ser capturado. E eu tinha visto os estegos bem ali, ó. Olha só. Ah, os hominis estão lutando contra um ceratossauro. Hum, interessante. E a gente aqui tá indo em direção a uma família. Só tem que cuidar porque você sabe o que que acontece, né? Será que esses daqui, eles... Sei lá. Mandam uma amizade pra gente? E aí, pessoal, tudo bem? Ô, ô, ô. Calma. Não precisa ser agressivo comigo. E aí? Tranquilo? Ó, mandei um gritinho aqui, ó. Ah, eu tenho a impressão que ele vai tentar dar uma rabada. Caraca, maluco. Ó, esses estegossauros. Tá, vou dar uma olhada aqui pra cima porque a batalha dos hominis versus o cerato pode ter acabado. Ou não. Não. Ah, eles estão lutando ainda. Ok. Eu vou tentar pegar aqui. Olha só, olha só, olha só. Toma. Nossa, quase. Vem aqui, vem aqui. Ah. Ui. Opa, opa, opa. Volta, volta. Eu acho que eu cheguei. Ui. Nossa. Corre, 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 corre. Aí, desviei. Aí, ele tentou me pegar. Tá, brinquei demais, brinquei demais. Vamos correr pra cá. Beleza, consegui escapar. Se bem que ele desistiu, né, porque eles estão lutando ali contra o cerato ossauro. E o cara não ia querer brincar com uma carcassinha, né, comigo, no caso. É verdade. O engraçado é que o Omni que tá, sei lá, me capturando, ele ainda tá me procurando ali no meio do mato. Mas a galera tá lutando lá com o cerato ossauro. Que deitou agora, velho. Foram todo mundo pra cima, olha lá. Tá mó loucura. Batalha frenética mesmo. E olha o Omni ali me procurando. Caraca, a gente deu um jukes nele. Enquanto isso, os caras lá lutando ainda. Acho que o cerato caiu agora. Não, se levantou. Tá tentando sobreviver a, sei lá, cinco Omni-Raptores. Eu tô correndo aqui pra carcassinha que eu enxerguei. Eu acho que os estegossauros derrubaram alguma coisa aqui. E tem também alguns compinhos aqui em volta. Vamos ver. Olha só aqui. Um cerato ossauro foi eliminado. Vamos pegar essa carcaça. Aí, ó. Vamos comer agora. Muito bom. E eles estão lutando ainda contra o Omni. Esses Omni aí são tudo maluco, velho. Aí, ó. E bom, galera. A gente vai ficando por aqui então, né? Consegui sobreviver. Se bem que eu fui devorado ali no comecinho, quase. Mas pelo menos a gente foi muito bem. Conseguimos agora sobreviver legalmente. Conseguimos até capturar um comp. Driblamos altamente de alguns dinossauros. E ainda tentamos algumas amizades improváveis com aqueles estegossauros. Valeu a todos, então. Muito obrigado. Até mais. Tchau. Fuuuui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho